Obrigada, meu Deus, por cada pessoa que aqui está, Senhor Jesus. Também quero te apresentar, meu Deus, a vida do teu servo, pastor Felipe, te apresentar a vida dele, a saúde, o ministério, meu Deus, o lar, a família. Que o Deus serva a ser cada dia mais próspero e abundante na tua presença, meu Deus amado, e o grande livramento. Continua, meu Deus, abençoando ele, Senhor, que o ministério dele venha se expandir pelos quatro cantos do mundo, Senhor, resgatando almas para o teu reino, Senhor, no nome de Jesus.